Olá pessoal do canal Em breve, lá no canal de variedade do Dudu Libre VHS O programa Tentação do Silvio Santos O ano é 2000 Acredito que seja inédito Mais uma garimpagem aqui no meu estado, no estado do Amapá De uma fita Essa fita veio no meio do acervo da Janete Silva Do programa da Janete Jack Silva Que foi a pessoa que eu conversei E disponibilizou para a gente digitalizar esse acervo E no meio vem essas relíquias aí Dos programas do Silvio Santos Teve uma do Chacrinha de 87 Já teve o programa do Ratinho Livre, né? Um homem grávido Já teve outros Além Bandeira também A Companhia do Calypso 2001, né? O programa do Raul Gil E entre outros E agora o programa do Olímpico Guarani Aqui do estado do Amapá Que não tinha nenhum completo Agora tem Tem agora do programa Carlos Santos também Do acervo da Janete também Que em breve vou publicar lá Tem cantores como Nilson Chaves Lá do estado do Pará Cantor nacionalmente conhecido Entre outros aí Um abraço aí pessoal Feliz Páscoa aí pra vocês Um abraço